Então coloca aí na tela grande pra que a gente possa acompanhar, que absurdo, que susto a mulher não toma, né? Coloca na tela grande. Então, ó, o cara vem ali pela calçada e ela atravessa a rua como quem nem conhecesse, ó. O cara dá um pontapé e sai andando, um maluco, um louco e jovem ainda, né? Tem lógica um negócio desse. Ó, imagina o susto que ela tomou, atravessando, ó, e ele dá um safanão, dá uma ajoelhada, dá um pontapé nela, ela cai, fica caída sem entender, por isso que a gente acha, né, que pelas imagens. Ela pede ajuda, uma pessoa da loja, né, um atendente da loja sai, dá a mão a ela e levanta, tá? A gente tem a foto aí da prisão dele, dá pra botar também, não? A foto da prisão, tá? Se der, coloca aí, que eu acho que era interessante a gente ver aí a ação, parabenizar a ação aí do superintendente da SMTT, que não deixou passar em branco, né? E eu queria muito saber depois se ele foi levado pra delegacia e qual foi o motivo, por que, sem mais nem menos, ele faz uma atitude dessa. A gente tá com dificuldade de botar a foto, então vamos tocar aí pras próximas imagens, tá? Motor, olha aí a foto, muito bem. Tá ali o rosto dele nublado, né, pra que a gente não veja. Tá ali o superintendente da SMTT e o agente que terminou prendendo. E é ele mesmo, pela roupa, pelo estilo, a gente vê que é ele mesmo, né? Vamos lá, continuando aqui com mais notícias e informações.